Tentei no jogo do amor Pra ganhar um coração Dei tudo de mim na partida Mas ganhei só desilusão Alguém tinha que chorar Quem sorriu foi o vencedor Meu rival cantou de alegria Eu chorei ao perder meu amor Não, não consigo esquecer essa flor Estou morrendo de amor Meu sonho teve um triste fim Foi, foi cantando que a conheci E chorando hoje perdi A mulher que era tudo para mim Não, não consigo esquecer essa flor Estou morrendo de amor Meu sonho teve um triste fim Foi, foi cantando que a conheci E chorando hoje perdi A mulher que era tudo para mim 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 E chorando hoje para mim E chorando hoje